Carolina dos Lanes acaba de lançar o álbum Blossom e nós aqui no palco vamos falar sobre o seu mais recente trabalho Olá Carolina, seja bem-vinda e olá também bebê Como é que está a correr esta fase? Está a correr muito bem, é uma fase de muito trabalho, novos desafios e ainda bem, são sempre bem recebidos e também uma fase de muito amor, muita harmonia, muita calma e muita paz São muitos bebês agora a surgir É verdade, é verdade Fala-me agora deste teu álbum, porque os teus álbuns basicamente são a tua biografia Sim, todos os artistas com que eu mais me identifico também funcionam assim compõem coisas que são muito pessoais Eu costumo dizer que é um disco muito feminino porque é um disco que passa por vários estados de espírito Acompanham várias fases e vários episódios Tem músicas muito apaixonadas, tem músicas muito sofredoras Tem músicas de festa, tem músicas de solidão Acaba um bocadinho por ter um bocadinho de tudo E porquê Blossom? Há aqui uma fase de evolução, transformação, desabruxar basicamente Sim, uma flor antes de desabruxar não se sabe que cores é que tem nem se sabe como é que vai ser por dentro E acho que é o mesmo quando tu te tornas artista novo Sabes que és artista mas ainda não sabes para onde é que a vida te vai levar nem sabes as influências que vais receber E eu não sabia quando comecei a cantar e quando apareci ou apareci ao público com 18 anos É muito diferente da fase que eu estou a viver agora E por isso mesmo para mim não foi mudar, foi crescer, foi desabruxar, evoluir Sentes-te muito mais madura E aqui podemos ouvir Mountains que já conta com mais de 7 milhões de visualizações É verdade Quando o Agir te mostrou a melodia da música e tu a compuseste, tu escreveste Tu tinhas noção que isto seria um grande êxito Quando eu ouvi o instrumental tive logo a sensação de que aquilo era muito orgulhudo E fui para casa e foi em casa que a melodia me começou a surgir E eu compus a melodia, compus a letra E o Bernardo deu aquela coisa a agir que é tornar o refrão mais catchy A mesma parte do fim E repetir, porque eu tenho muito pouco essa coisa da repetição e de simplificar Eu ajudou-me muito nisso E depois ele compôs o segundo verso, o verso que ele canta Não tinha noção da dimensão que queria ter de 7 milhões de visualizações nunca Mas eu sabia que a música era especial e acho que ele também Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal